Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. O ministro do trabalho coordena hoje um encontro no Palácio do Planalto. Vamos conversar mais uma vez com a Ana Gabriela Salles para saber que encontro é este, Ana. Olá, Jaime. Esse encontro que está previsto para começar a partir das duas e meia da tarde aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto é mais uma reunião do Fórum de Debate sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social. Esse fórum foi instalado em abril do ano passado e conta com a participação de representantes dos trabalhadores, aposentados e pensionistas e também dos empregadores, ou seja, dos empresários e do governo federal. A última reunião do fórum foi em dezembro passado e na pauta de hoje devem ser analisadas propostas de um acordo entre trabalhadores e empresários voltadas para o crescimento econômico. Bom, de acordo com a assessoria de imprensa também deve ser definido hoje um calendário e a metodologia de trabalho do fórum a partir de agora para discutir as mudanças futuras na Previdência Social. E além do ministro Miguel Rosseto, Jaime, também estão previstas as participações do ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, e também do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Jaime. Ana, muito obrigado pelas informações. A Petrobras anunciou o início das operações no campo de Lula Alto, sétimo sistema de produção do pré-sal na Bacia de Santos. A produção é feita pelo navio plataforma Cidade de Maricá, com capacidade diária de até 150 mil barris de petróleo e de 6 milhões de metros cúbicos de gás. No evento, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, afirmou que a empresa está aperfeiçoando normas, controles e gestão. Bendini afirmou que mesmo com a baixa cotação do petróleo no mercado internacional, a Petrobras está ampliando a eficiência e buscando melhores resultados com a entrada em operação em Santos de mais um sistema do pré-sal. Um momento como esse, hoje, aqui em Santos, reflete bem o que é a Petrobras, o que sempre foi e o que sempre será a maior empresa brasileira. Essa sua capacidade de sempre superar, de vencer desafios, de estar sempre um passo à frente. E nós temos a plena convicção que, mesmo com o momento onde o preço, a comercialização do nosso principal produto esteja no momento de baixa, nós temos buscado eficiência na nossa tecnologia, na nossa capacidade de se reinventar, que tem permitido a gente trazer resultado operacional muito positivo, mesmo com a comódica, numa situação como hoje está. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio assina hoje uma parceria com o SEBRAE, que busca fortalecer o programa Inovativa, que auxilia e orienta empreendedores iniciantes. Criado pelo Ministério em 2013, o Inovativa capacita gestores no estabelecimento de novos negócios com foco na inovação. Serão ofertados mais cursos, possibilidades e soluções para novos empreendedores. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio fecha hoje um acordo com o SEBRAE para ampliar o programa Inovativa, que promove inovação em empresas no Brasil. Nós estamos aqui no Diagene Diagnósticos Moleculares para conversar com a Patrícia Pellegrini sobre a participação dela nesse programa. Patrícia, o que vocês produzem aqui no Diagene? Nós temos dois produtos. Um na área da saúde humana, que é a produção de um biofármaco, e outro na área do agronegócio, que é a comercialização de kits diagnósticos para detecção de transgênicos. E qual desses produtos vocês escolheram para ir inscrever no Inovativa? O voltado para a área da saúde humana, que foi a produção de um biofármaco. Você pode explicar sobre esse biofármaco? Na verdade, esse biofármaco faz o contrário do que a insulina faz. Então, a insulina ajuda a controlar as quantidades de açúcar no sangue e o nosso biofármaco também vai controlar, mas de uma forma contrária ao da insulina. Como foi essa participação do Inovativa? Na verdade, a participação foi excelente, porque nós tínhamos uma noção de mercado que o programa do Inovativa nos ajudou a pivotar esse mercado. Então, nós conseguimos delimitar muito bem o nosso nicho, não só dos clientes, mas do consumidor final. E também nos ajudou a ter muita informação com questões de propriedade intelectual e modelagem financeira. Vocês sentem que essa participação ajudou a ampliar o mercado, não só no Brasil, como no mundo? Sim, com certeza. Uma das coisas que nós observamos durante o programa é que o nosso mercado não era só simplesmente dentro do Brasil, que era o que a gente achava antes, mas que a gente pode expandir esse mercado para a América Latina e futuramente até um mercado mundial. Obrigada, Patrícia. As inscrições para o programa Inovativa começam hoje e vão até o dia 14 de março. De Brasília, Paola de Hort. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o registro de um teste rápido para identificar o contágio de uma pessoa pelo vírus Zika. O produto, desenvolvido por um laboratório canadense, é capaz de detectar em até 20 minutos se o paciente está ou esteve infectado pelo Zika. Atualmente, no Brasil, o exame mais usado para diagnosticar o vírus era o PCR, que só aponta a infecção na fase aguda da doença. Já o novo teste rápido é capaz de identificar se o paciente teve a doença mesmo depois do fim dos sintomas, porque o teste faz a detecção pela presença de anticorpos. E outra parceria internacional para pesquisar o Zika vírus começou nesta terça-feira aqui no Brasil. Técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, além de técnicos do Ministério da Saúde brasileiro e do governo da Paraíba, estudam o risco de infecção pelo Zika vírus. O trabalho vai durar 50 dias. 800 pacientes devem ser avaliados. A Paraíba é o segundo estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia no país. E já está no ar, nas emissoras de rádio e televisão de todo o país, uma campanha do Ministério da Educação que chama professores e estudantes para participar do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, que será na próxima sexta-feira, 19 de fevereiro. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que um milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.